MÚSICA É a M96, mano M96, espinho aí, sombra das espinhos aí Alguma coisa assim Já começamos a falecer, mano Olha isso, velho, vamos lá, vamos recuperar, mano Vamos jogar essa segura, vamos jogar safe aqui Vamos pegar a senap aqui no chão Vamos pegar a senap aqui no chão, mano É bonita, cara, a senap é bonita, hein, mano A senap é bonita, hein, mano Caralho, hoje você tá muito ruim, mano Tô muito ruim, vamos lá, vamos Equilibrar aqui a mira Um cara já correu pra lá Nossa, tô errando tudo, cara Tô errando tudo, mano, 0 barra 4 Como a gente vai recuperar isso, mano A gente vai recuperar, não precisa acertar um, não precisa matar um, cara Não precisa matar um pra gente ganhar confiança de novo, hein Não precisa matar um pra ganhar confiança, hein Pegamos um pra ganhar confiança E falecemos em seguida Vamos aqui, vamos, galera Pra quem não conhece o Blue Strike, é um jogo bem leve, cara Um jogo de navegador bem leve, cara, roda em qualquer PCzinho Então, quem é que você jogar o Blue Strike Vou tá deixando o link na descrição do vídeo Nesse vídeo, cara Vai tá o link pra quem quiser jogar o Blue Strike, cara É um jogo bem da hora, bem divertido Dá pra você se divertir bastante, tá ligado É um jogo bem leve pra quem não tá, tipo Quem tá no trabalho, quem tá fazendo algum cursinho online Chega jogando o Blue Strike Brincos, galera, não joga o Blue Strike, mano Joga o Blue Strike só pra você passar o tempo E vamos que vamos, galerinha Cadê o cara que vai passar ali, ó Um, dois, três, passa e safa Ai, caralho Nossa, os caras ficam pulando, dando um jumpzinho Mano, eu vou colocar rugido, velho Não dá pra matar com essa arma, não Não tô jogando bem com ela, não Não tô nem tendo rugido aqui Ah, rugido, Balgora, hein É GG, mano A rugido, Balgora, é GG, hein Tem uma mira aqui, ó Tem a vara ali, ó Vai vir mais um aqui, ó Tem a vara aqui Pegar mais um ali, agora fica rugido, moleque A gente tá de rugido, 4 barra 8, clã Vamos lá, vamos que vamos Vamos que vamos que dá, hein, clã Dá pra gente ficar pelo menos positivo, mano Nossa senhora, mano É muito cara, velho Olha o cara aqui atrás de mim, velho É tanto cara que você não sabe em quem atirar, mano Vamos lá, clã Vamos que vamos, clã Vamos passar pra cá Fatiu, passou Mais um ali Tiro na perna e faleceu Dá um varadinho aqui Ah, mano Os caras atiram Ah, os caras estão atirando Pulando, como assim, clã Nossa, o vareio não pegou, hein Ele aí, te pegou na orelha Pegou na orelha Mentira Olha, pegou Velho, o cara atirou o primeiro kill, mano Que merda, clã Olha o safado Vem, safadão É o safadão Pegamos o safadão Outro safadão Cara, como é que eu não tô acertando o tiro, mano What the fuck What the fuck Ah, mano Esses caras tão bons, velho Na moral Fiquei uma semana sem a Nossa, os caras já ficaram Os mitos da sniper, mano Nossa, mano Os caras tão bons mesmo, clã Os caras tão bons A gente tá muito ruim, mano Eu acho que a gente tá muito ruim, né Eu acho que eu tô muito ruim, né Olha o cara, tá tipo num maroto ali Que não dá nem pra ver ele direito Aí, vou correr, vou correr, vou correr Opa, desviando as balas aqui, ó Mas é ninja mesmo, hein Mentira Ai, corre de hoje, ó Vamos recarregar aqui Nossa, rugido de balgorex Rugido de balgorex Não, 8 barra 14, mano A gente precisa voltar Imediatamente com essa série De um sniper encerramento, clã Porque tá difícil, mano Não sei que vai matar ninguém No blue strike de sniper Mais um Agora eu fiquei pistola, hein Nossa, mano Agora eu tô pistola, hein, clã Agora eu tô pistola, hein, clã Agora eu tô pistola, hein, clã Ah, morri de lado, hein Morri de lado, hein Tô quase recuperando o freg, hein, clã Só vai, só vai, só vai, hein Ah, mano Assim, no meio do... Nossa Eu dei respawn no meio do mapa, velho Olha isso, mano Olha o cara no... Olha o cara no parkour aqui, ó Vai pra onde? Vai pra onde, bichão? Vai pra onde? Tá achando que vai pra Disney? Nossa, tecou, sério? Não, caiu não Volta, por favor, conexão Volta Aí, mano Nossa, cuzão Nossa, nasci aqui, ó Tá forte Tá forte Lagou aqui, lagou aí Lagou aqui, lagou aí Ah, mano Não sei por que lagou, velho Senão eu teria matado todo mundo, né Vim Não para não ali, velho Acho que para, mano Cara, esse cara Ele tá tipo no... No maroto aí, velho Não dá pra você ver ele direito, tá ligado? Ele fica ali no bagulho escuro, ó Ele não dá pra ver ele direito, mano Safado, sai daí, mano Tá numa camuflagem ali sinistra E os caras agora Os caras estão saindo de lá, hein Já Tuts, 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 tuts Quero ver Vamos invadir, vamos invadir What the fuck O cara tá aqui em cima Nossa, que mentira que não pegou Nossa, que mentira Nossa, mano Deu um tiro no meio de 50 Olha, agora deu um Arrastado de miro bacana Bacana, hein Olha lá os caras dando o pezinho, mano What the fuck Nice shot Do pezinho lá, ó Naca Mentira Ué Mentira Uma perninha Uma arminha aqui, ó Essa é uma arminha aqui, ó Tuts, tuts Parece que essa lona não vara, mano Parece que essa lona não vara, não, clã Vai carregar aqui já Tamo quase posti Tamo quase saindo do negativo, hein Mais dois que a gente sai do negativo Ai, sai, capeta Ah, clã Ó, tamo 20 barra 21 já, clã Quase saindo do negativo, hein, clã Vai acabar a partida também, hein Esse cara só faz Esse cara só fica no parkour, tá ligado Só fica fazendo parkour aí Tá onde, mano? Olha o safado, velho Nem vi, mano Já vamos pra cá, ó Mentira Mentira que eu errei aquele cara, velho É muita doença, clã Olha isso, mano Full doença, né, clã Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, clã Vamos na fase, velho Vamos na Fiquei pistola Sai, vou no Paranauê Ai, mano Não dá pra fazer Paranauê, não Esse cara tão bom mesmo Esse cara tão bom mesmo, clã Caraca, velho Cai daí, safado Falicelmo Falicelmos Falicelmos Mais 10 killzinha, hein Não dá pra gente ficar positivo, hein Não dá pra ficar positivo, velho Vou coxar pra gente ficar positivo Ah, mano Vai dar, não Não vai dar, não De novo, mano De novo, brod De novo, brod Não, aquele cara não Aquele cara só fica ali, velho Só fica no bagulho No maroto do maroto ali, velho Mais 5 killzinha pra acabar Levei um cara aqui, ó Vem, cara Não para não, aí Ele morreu Faleceu Caraca, mano Esses caras são bons Não é um mute, mano Os caras tão bons, tá ligado Você aparece, você morre, mano E eu tô E eu tô Horrible Os caras tão bons E eu tô horrível Na faca, cuzão Agora Na faca, não é possível Que eu não vou morrer Na faca, morri É, então é isso, cara Espero que você goste do vídeo Se você gostou, já sabe Deixa aquele seu like Fortalece pra caramba Aquele seu like O download aí Do Bolestrué Que tá na descrição do vídeo Se você joga o navegador Você pode baixar também o launch É nóis, tamo junto Muito obrigado por assistir o vídeo Deixe seu likezinho Fortalecer É nóis, valeu Até o próximo vídeo E fui, clã Tamo junto É nóis